Efésios 2,11 Efésios 2,11 Efésios 2,11 Efésios 2,11 Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus Por amor de vós gentios Se é que tem desouvido a respeito Da dispensação da graça de Deus Que me foi confiada Pois segundo uma revelação Me foi dado conhecer o mistério Conforme escrevi a pouco Resumidamente E o verso 14 Por esta causa Me ponho de joelhos Diante do Pai Vamos orar Senhor, uma vez mais Confiamos nas Tuas mãos Esse tempo de comunhão Uma vez mais pedimos a continuidade Da provisão do Senhor Para a compreensão da Tua Palavra Agradecidos pelo que até aqui Já nos tem dado o Senhor Pedimos ao Senhor Que guarde-nos Pedimos ao Senhor Que nos supra E habilite Em tudo que carecemos Para podermos ver um pouco mais De Tuas riquezas Insondáveis Glorifica o Teu nome E ajuda-nos Em nome do Senhor Jesus Oramos Amém Irmãos, vamos buscar Nessa manhã Fazer uma combinação De duas epístolas Que são paralelas Complementares E que colocadas juntas Nos trazem então Um quadro Extremamente precioso A respeito desse mistério De Deus Que é Cristo E a Igreja Se você ler Colossenses capítulo 2 Versículo 2 Paulo escreveu que O mistério de Deus É Cristo Em quem Todos os tesouros Da sabedoria E do conhecimento Estão ocultos O mistério de Deus É Cristo Na carta aos Efésios No capítulo 5 Paulo vai dizer assim Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo E a Igreja Então Cristo É esse mistério de Deus Em quem Toda sabedoria Todo conhecimento Todos os tesouros Estão ocultos E a Igreja É o mistério De Cristo Então qual é o conteúdo Na verdade Desse mistério Segundo Colossenses E Efésios Esse mistério Que estiver oculto Dos séculos E das gerações Foi revelado agora Aos santos Apóstolos E profetas No espírito Diz aí no capítulo 3 De Efésios Ele diz respeito A Cristo Cristo E a Igreja Cristo como cabeça Da Igreja A Igreja como corpo De Cristo Então Desde o primeiro dia Temos dito Que essas Âncoras Preciosas Que o Senhor Estabeleceu Em sua palavra Para termos Um caminhar Estável Nessa última Nesse último grupo De quatro âncoras Que temos estudado Temos visto Temos visto que Há quatro epístolas No novo testamento Que são Fundamentais No que concerne A nos ajudar No entendimento Do que O novo testamento Chama em particular Paulo De a dispensação Do mistério De Deus E a palavra ali É Economia A dispensação Da parte De Deus Lemos Romanos 16 Ontem No verso 25 Em diante Que é dito Que esse mistério Estava guardado Em segredo Nos tempos eternos Oculto em Deus Que criou Todas as coisas Então Essas quatro epístolas Trazem Uma plenitude De revelação A respeito Desse Mistério De Deus Dessa dispensação Que as fazem Ser Colunas Da revelação Do novo testamento Então Já falamos Um pouco Sobre Romanos Ontem A noite Romanos Tem como tema A glória Do evangelho Começa Com a palavra Evangelho Termina Com a palavra Evangelho E expõe O significado Do evangelho De Deus Segundo o apóstolo Paulo O evangelho Eterno O evangelho Que diz respeito A Cristo Mesmo Tudo o que ele é Tudo o que ele fez Então Romanos Foi escrito De uma forma Bastante Podemos dizer Sistemática Tranquila Onde Paulo Vai colocando Essas doutrinas Em passos Progressivos Desde a Perdição Do homem Da iniquidade Total De todos os homens Até na verdade A vida da igreja Aspectos práticos Da vida da igreja Quantos passos Foram dados Aí Até que Um extremo Toque O outro No livro de Efésios A segunda âncora Nós temos A grande revelação Sobre a igreja No novo testamento Não há nenhum livro Igual a Efésios Para nos ajudar A entender Três coisas Sobre a igreja A natureza Da igreja O que significa isso O que a igreja É em essência Porque irmãos Nós fazemos Um uso Tão terrível Dessa palavra Igreja Tão deturpado Que nós precisamos Muito da ajuda Da Epístola aos Efésios Para compreendermos A natureza E a essência Da igreja A segunda coisa Que é dito Sobre a igreja Em Efésios É a respeito Da vida Da igreja O que é a igreja Então em primeiro lugar Natureza da igreja Segundo lugar Como vivemos A vida da igreja Terceiro lugar Como nós servimos Na igreja Servimos ao Senhor Na igreja Então eu creio que É extremamente significativo Guardarmos esses três conceitos Porque eles são determinantes Nos seis capítulos Da Epístola aos Efésios Qual a natureza Qual a natureza da igreja Qual é a vida da igreja Como vive a igreja E qual é o serviço Da igreja Nessa ordem Sem compreender O que a igreja É em essência Como nós vamos viver A vida da igreja Nem sabemos O que ela é Como podemos Viver a vida Da igreja Servir na igreja Se não temos Um entendimento Nem do que ela é E nem de como ela vive Então não podemos servir Então essas palavras Não podem ser mudadas De ordem Natureza Vida E serviço Nós podemos Dividir essa Epístola aos Efésios De maneiras diferentes Todos os escritos Densos No Novo Testamento Por terem Essa densidade espiritual Eles raramente São abordados Por um ângulo só De tão ricos Que são Por exemplo Você pode estudar Efésios Destacando Três Termos Essenciais A palavra Paz É significativo Em Efésios Os primeiros Dois capítulos São dominados Pela palavra Paz Ele é a nossa paz Ele fez a paz Nós fomos aproximados Então vai mostrar Qual é a posição Que aqueles que creem Têm Em Cristo Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda sorte De bênção espiritual Nas regiões celestiais Em Cristo A palavra importante ali Não é nas regiões celestiais A palavra importante ali é Em Cristo Paulo usa essa palavra Em Cristo Nas suas treze epístolas Mais de duzentas vezes De maneira direta ou indireta Às vezes ele não usa Em Cristo Mas usa nele Que é exatamente a mesma coisa Então direta ou indiretamente Paulo fala sobre o Em Cristo Mais de duzentas vezes Em treze epístolas O que os irmãos acham Desse dado Impressionante Porque como já falamos Para Paulo ser um cristão É ser um homem Ou uma mulher Em Cristo E na verdade Paulo vai mostrar isso De dois lados maravilhosos Também guarde isso Para sua ajuda No entendimento do novo testamento Principalmente Paulo Não só ele Vai nos mostrar que Por um lado Em primeiro lugar Nós fomos colocados Em união com Cristo Nós estamos Em Cristo Isso é metade do evangelho Sabe qual é a outra metade? Cristo foi colocado Em nós Então em Cristo E Cristo em nós É todo o evangelho Na visão de Paulo Que maravilhoso Mas em primeiro lugar Nós precisamos ver O que nós somos Em Cristo Para que então Possamos apreciar O que Cristo é Em nós E essa é uma outra maneira De dividirmos efésios Nós vamos completar aqui A primeira maneira Os dois capítulos São dominados Por essa palavra Então paz Mostrando que nós Estamos em Cristo E que Deus nos deu Todas as coisas Em Cristo Toda sorte De benção espiritual E aí o capítulo 1 Vai nos dizer Sem colocar Nenhum ponto final Veja que palavra Maravilhosa aí Capítulo 1 De 3 a 14 No texto original Não há nenhum Só ponto final Não é impressionante Irmão? Você pode imaginar Paulo escrevendo isso? Talvez ele tenha Ditado essa carta Muito provavelmente Para algum Amanuense Então você pode Imaginar Paulo Começando a frase assim Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda sorte De benção espiritual Nas regiões celestiais Em Cristo Assim como nos escolheu Nele antes da fundação Do mundo Para sermos santos E repreensíveis Perante Ele E em amor Nos predestinou para Ele Você vai perdendo o fôlego Não vai? Não tem ponto final Nessa frase Não é? E sabe onde ele vai Colocar um ponto? No verso 14 Que maravilha Porque é como se uma Comporta De revelação Estivesse aberta E Paulo vai expressando Aquela revelação Com essas bênçãos espirituais Do verso 3 Ao verso 14 Sabe quais bênçãos Ele menciona aí? Eleitos em Cristo Antes da fundação do mundo Predestinados em amor Para sermos filhos De adoção Redimidos Pelo seu precioso sangue Está tudo aí Desvendou-nos O mistério Da sua vontade Está lá no verso 9 Rasgou o véu Para vermos Qual é o mistério Da sua vontade Então é a bênção Da revelação No versículo 10 Ele diz Que Deus vai fazer Convergir Todas as coisas Debaixo De um único Cabeça universal Que é o seu próprio filho Fazer convergir nele Olha o nele aí de novo Em Cristo Convergir nele Na dispensação Da plenitude Dos tempos Todas as coisas Tanto as do céu Como as da terra Aí no verso 11 Ele vai dizer Nele Digo no qual Fomos também feitos Herança Predestinado Segundo o conselho Daquele que faz Todas as coisas Conforme O conselho De sua vontade Então Nesse verso Ele vai dizer Que nós tivemos A bênção De ser herança Dele Depois no verso 13 e 14 Ele vai dizer Que aqueles que ouviram A palavra da verdade Evangelho Da sua salvação E tendo nele crido Foram Selados Com o Espírito Santo Da promessa Mais uma bênção Espiritual Em Cristo E vai dizer Que esse Espírito Santo Ele é o penhor Ele é um valor Equivalente Agora já O Espírito Santo É um valor Equivalente De uma herança Eterna Que nós temos Guardada Em Cristo Jesus E que iremos Possuir Seguramente Porque o Espírito Santo Já é A garantia E o penhor Da nossa herança Até o resgate Da sua propriedade Em louvor Da sua glória Ponto final Aí no verso 14 Irmão Como isso é possível Espírito De sabedoria E de revelação Usou Homens Santos Que falaram Da parte de Deus Movidos Pelo Espírito Santo Como diz Pedro Essa é a palavra De Deus Então Os dois primeiros capítulos São dominados Por essa questão Da nossa posição Em Cristo E talvez a melhor Palavra mesmo Que possamos Que podemos usar Para definir Essa posição Seja Paz É aquele uso No capítulo 2 Quando vai dizer assim E Ele É A nossa Paz Não diz Ele nos Deu Paz Mais do que isso Como se paz Fosse uma coisa E Ele outra coisa Como se paz Fosse um atributo Dele Algo que Ele concede Uma dádiva Dele Não É dito que paz É Ele mesmo E nós estamos Na paz Ele é A nossa paz Depois há uma outra palavra Extremamente significativa Em Efésios Que é a palavra Andar Muitas vezes Ela aparece Não mais andeis Como andam os gentis Na vaidade dos seus pensamentos Sede pois imitadores de Deus Como filhos amados E andai em amor Outrora era estrevas Agora sois luz no Senhor Andai Como filhos da luz Rogo-vos eu Prisioneiro no Senhor Que andeis De modo digno Da vocação A que fosse chamado Você vê quanto andar aí Irmãos Uma das formas importantes Estudarmos as escrituras Quando você quer estudar um livro Seja ele qual for Talvez a melhor maneira Seja Em primeiro lugar Você esquecer Todos os comentários Bíblicos A respeito desse livro Por enquanto Você Tome a epístola Os Efésios Por exemplo E leia essa epístola 20 30 50 vezes Apenas com uma folha Em branco Ao seu lado E todas aquelas palavras Aquelas ideias Que forem saltando Do texto Para você Vá anotando Vá registrando Porque a medida Que vamos lendo E lendo E lendo E lendo Numa posição Correta Diante do Senhor Entendendo Que somente A ação Do Espírito De sabedoria E de revelação Pode nos dar Qualquer entendimento Das escrituras Então Se há em nós Um ambiente Adequado Do nosso coração Para que o Espírito Santo Produza Revelação Se temos vivido Vidas Agradáveis Ao Senhor Não entristecendo O Espírito Santo Como diz essa carta No capítulo 4 Então ele poderá sim E esse é o seu ministério Trazer a nós Sua palavra Viva Revelada Compreendida Então nós vamos Lendo, lendo, lendo Fazendo nossas anotações Muitas vezes E depois Nós vamos buscar ajuda Em comentários De outros irmãos Que tiveram luz Entendimento Graças a Deus Por eles todos Em 20 séculos De história da igreja Que podem então Nos ajudar A ganhar um pouco mais De entendimento Da palavra de Deus Mas nunca devemos ir A esses comentários Antes de fazermos isso Por exemplo Você não vai encontrar Em nenhum comentário Essa observação Que essa palavra Andar Aparece com essa frequência No livro de Efésios Você tem que ler E enxergar E quando você enxerga Você vê que andar É uma palavra chave Desse livro Ele é usado No sentido negativo No sentido positivo Não mais andeis E agora andeis Então a segunda palavra Andar Ela também É importante nessa carta Porque vai nos falar O que significa A nossa vida anterior Sem Cristo E qual deve ser A característica De nossa vida Agora em Cristo Terceira expressão Permanecer Inabaláveis Ou firmes Ela ocorre Em particular No final do livro Nos primeiros capítulos Do livro Paz O que nós temos E somos É em Cristo No meio do livro O andar vai aparecer Principalmente capítulos 3, 4 e 5 Andar 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 Não mais andar Agora andar E no final do livro Permanecer Firmes Quando fala sobre A batalha espiritual Revestindo-nos De toda a armadura De Deus Para poderes Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Nossa luta não é Contra a carne e sangue E etc Então essa é uma maneira De abordar esse livro Muito enriquecedora Mas há uma outra maneira É essa que nós vamos Gastar um pouco de tempo aqui Metade do nosso tempo E a outra metade Do nosso tempo Vamos gastar com Colossenses Para hoje à noite Nós concluímos Com a epístola aos hebreus E podemos Mesmo que Panoramicamente Tocar nas quatro âncoras Como nós já falamos A outra forma Então de dividirmos Efésios É você colocar Três capítulos Para um lado E três capítulos Para o outro Não por causa Da questão numérica Mas por causa Do conteúdo Dos três primeiros E dos três últimos Para darmos Um nome Uma palavra Para os três primeiros Capítulos A palavra seria Visão Esse é o conteúdo Dos três primeiros Capítulos Visão do que? Visão do que a igreja É em Cristo Esses são os três primeiros Capítulos E uma palavra Para os três últimos Então Começando no capítulo 4 A palavra seria Vocação Capítulo 4 Já começa assim Rogo-vos Pois eu Prisioneiro No Senhor Que andeis De modo digno Da Vocação A que fossem chamados Agora veja Que interessante Você abordar O livro Dessa maneira Nunca poderemos Andar De modo digno Da vocação A que fomos chamados A não ser que nós tenhamos Primeiro O que? Visão Provérbios 29 Versículo 18 Diz assim Onde não há visão O povo se Corrompe Algumas versões Trazem a palavra Profecia A ideia ali É visão Onde não há visão O povo se corrompe Não sei se já comentamos Aqui com os irmãos O sentido dessa palavra Corrompe Na língua original A palavra que o Espírito Santo Escolheu Tão interessante Irmãos Ela fala de algo Que está Desalinhado Ela fala Por exemplo Para usar uma figura De um cabelo Desgrenhado As irmãs Entendem muito bem Dessa palavrinha aí Quando você faz Um penteado Aquele que você fica lá Uma hora no espelho E o marido na sala Uma hora lendo jornal Sabendo o que fazer mais Para esperar E você está lá Arrumando seu cabelo E aplica uma coisa daqui Outra coisa dali Um pó daqui Um spray de lá E você vai colocando Aqueles grampos Para fixar Aquele penteado todo Faz aquele monumento Na cabeça Vai lá Para o seu compromisso Para a sua festa Linda Linda E quando você volta Aí você vai dormir Aí o que você faz Começa a tirar Todos os grampos E aí a figura Já não é tão linda assim Porque o cabelo Está todo Desgrenhado Essa seria a palavra Não é? Ou desalinhado Ou desarrumado Ou desajustado Essa foi a palavra Que o Espírito Santo Escolheu Onde não há visão O povo fica Desgrenhado Descabelado E realmente Isso é verdade Irmãos Oséias diz assim O meu povo Está sendo destruído Porque ele falta O conhecimento Segundo nos ajude Irmãos Então nós temos Três capítulos Aqui Tão preciosos Para fazer o que Conosco? Para nos mostrar Qual é a visão Celestial Irmãos Essa visão Ganhou o coração De Paulo Vamos lembrar O que ele escreveu Em Atos 26 Se você quiser registrar aí É Atos 26 19 Ele está dando Um testemunho Da vida Da história dele Diante do rei Agripa Lembra-se Contando Para o rei A experiência dele Em Damasco Quando o Senhor O alcançou Na estrada de Damasco Aí depois de Resumir O chamado dele Ele fala assim Portanto Oh rei Agripa Eu não fui Desobediente A visão Celestial Que lindo irmão E ele põe isso No singular Ele não diz Não foi desobediente As visões Porque na verdade É uma única visão Estritamente falando Você não pode dizer assim Essa é minha visão E o outro irmão Vai dizer Não Esta é minha visão Está compreendendo Na verdade Só há Uma visão Claro que em aspectos Secundários Em pormenores Se Cristo vai vir assim Ou vai vir do jeito Do outro jeito Se nós vamos ser arrebatados Antes da tribulação No meio da tribulação Depois da tribulação Esses pontos São totalmente secundários Né Mas No que concerne A visão celestial Quem é Cristo O que é a igreja Qual a relação Entre Cristo e a igreja O que é que nós somos Em Cristo O que é que Cristo É em nós Qual a revelação A respeito da trindade Qual a revelação A respeito da encarnação Do verbo de Deus Qual a revelação A respeito da cruz Qual a revelação A respeito da própria igreja Como falamos Natureza A respeito da nossa vida A respeito da igreja Essa dicotomia Vai se refletir Vai se refletir O que é que a igreja É para nós É para nós E nós somos nele Então nós vamos andar De modo digno Da vocação A que fomos chamados E esse andar Terá marcas definidas Carta maravilhosa Porque ela começa no céu Em alturas tão elevadas Como já falamos E desce e coloca Pés firmes na terra A ponto de dizer assim Você marido Teve visão celestial? Então Você vai provar isso Amando sua mulher Como Cristo amou A igreja Não é maravilhoso irmão? E vai dizer Você mulher Irmã Teve visão celestial? Então você vai se sujeitar Ao seu marido Como a igreja Está sujeita a Cristo Você pai Acha que tem Visão celestial? Então você vai criar Seus filhos Na disciplina E na admonestação Do Senhor Vocês filhos Têm visão celestial? Então vão obedecer Os seus pais No Senhor Porque isso é justo Vocês patrões Têm visão celestial? Então vão tratar Os seus empregados De maneira digna Vocês empregados Têm visão celestial? Então vocês vão servir Os seus patrões Como se estivessem servindo Ao próprio Senhor Jesus Não é maravilhoso isso irmãos? Porque ele vai mostrar Que toda essa visão Tem que se refletir Numa vocação É isso que o Cepístola vai fazer Então nós temos aí Dois pés muito firmes Esse pé Da visão E esse pé Da vocação Nós só podemos andar Na vida cristã De modo equilibrado assim Não basta um deles É visão E vocação Quanto mais a visão Se amplia Mais a vocação Corresponde Quanto mais luz Ganhamos Mais a nossa Ética Corresponde A doutrina Não pode haver Uma dicotomia Entre essas duas coisas É um perigo Você sabe O que significa Esquizofrenia A doença Psíquica Chamada esquizofrenia Em resumo A pessoa vive Em dois mundos Ela se assenta No sofá da sua casa E começa a conversar Com o João Ao seu lado Que não existe Mas para ela existe O seu amigo João Ela vive em dois mundos Espiritualmente falando Nós corremos O mesmo risco De sermos Esquizofrênicos Espirituais Compreende? Aquilo que nós Vemos em Cristo Temos em Cristo Somos em Cristo Não se reflete Em nossa conduta diária Então vivemos Como em dois mundos Um mundo Que nós chamamos De sagrado É o mundo da reunião O mundo da igreja O mundo da bíblia O mundo de Deus O mundo da oração E o mundo do trabalho O mundo da vida Da família O mundo dos relacionamentos O mundo secular Isso não existe Nossas vidas São sagradas E nós vivemos No sagrado Mateus capítulo 6 Nosso Senhor Jesus Trata de maneira Tão profunda Com essa questão Da esquizofrenia espiritual Sabe o que ele diz? Não podeis servir A dois senhores Ou você vai se devotar A um E aborrecer o outro Ou amar a um E desprezar o outro Não podeis Veja a palavra Contra essa dicotomia Essa divisão Não podeis Servir a dois senhores E sabe o que ele faz De maneira linda Naquele capítulo 6 de Mateus Ele vai usar palavras Que nos tocam Profundamente Três A primeira Ansiedade A segunda Inquietação E a terceira Preocupação Essas palavras São comuns demais Para nós Elas andam na nossa mochila O dia inteiro Ansiedade Inquietação E preocupação Sabe o que nosso senhor Jesus nos ensina Em Mateus 6 Estude Mateus 6 Você vai chegar A uma conclusão Que leva A todos nós A nos humilharmos Diante do senhor Jesus nos ensina Que uma vida Ansiosa Uma vida Inquieta E uma vida Preocupada São sinais De um coração Dividido Coração Dividido Se o nosso coração É dividido Entre o senhor E qualquer outra coisa Nós vamos ser tomados De ansiedade Nós queremos manter Tudo e todos Sob o controle De nossas mãos Mas o senhor Depois de tratar Da divisão do coração Dizendo Juntai para vos outros Tesouros no céu Não tesouros na terra Se os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será luminoso A palavra bons Ali na língua original É simples Se os teus olhos Forem simples Sabe o que é um olho Simples? Um olho simples É um olho Que tem um único foco Se nós temos Uma doença oftalmica De uma determinada espécie Nós podemos enxergar Como que Dois campos visuais Um problema de foco Porque nós fomos criados Por Deus Com uma visão Do tipo Concêntrica Temos dois olhos Sim Mas temos um foco Você não consegue Focar um dedo E o outro dedo Ao mesmo tempo Se você olha para um Você desfoca o outro Não é? Nós só conseguimos Ter um único foco Não é assim Na visão natural? É assim Na visão espiritual Foi isso que o senhor Quis ensinar em Mateus Quando ele falou Se os seus olhos Forem simples Ou seja Tiverem um só foco Todo teu corpo Será luminoso Que impressionante E mal Sabe o que está escrito Nesse verso? Só podemos ter visão espiritual Corpo luminoso Se nós tivermos um só Foco Um só alvo Do contrário Todo nosso corpo Estará em trevas E ele diz Se a luz que há em ti Forem trevas Que grandes trevas Serão Depois ele fala Do não poder servir A dois senhores E depois ele entra Na questão Que já falamos Da ansiedade Não andeis ansiosos Se o nosso coração Tem visão celestial Se nós temos conhecido o senhor Ansiedade realmente Não cabe Em nossas vidas Não andeis ansiosos De coisa Alguma Nem do comer Nem do beber Nem do vestir Observai as aves do céu Observai os lírios do campo Que palavra do senhor Nós conhecemos tão bem Sabe como ele coloca A coroa Nesse contexto No final do capítulo 6 Buscai Pois Pois é conclusão Buscai Pois Em primeiro lugar Ele está dizendo Põe aí teu coração E fica firme Buscai Pois Em primeiro lugar Seu reino Sua justiça Todas As demais coisas Vos serão Acrescentadas Nós temos ouvido Um evangelho Que diz assim Busque Todas as demais coisas E Deus te será acrescentado Não é assim? Que o senhor nos ajude Irmãos A recuperar O nosso foco E a singularidade A simplicidade Do nosso coração Três capítulos Em Efésios Sobre visão celestial O que nós somos Em Cristo Vamos resumir Essa visão Para avançarmos Para o próximo livro Qual é a visão celestial Exposta em Efésios? Em primeiro lugar Paulo fala no versículo 15 Do capítulo 2 Sobre um novo homem Você vai encontrar aí Essa expressão Um novo homem O que Paulo chama Desse um novo homem? A visão de Paulo É a seguinte Quando Deus Plantou Jesus Como seu grão Unigênito Na terra Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica só Mas se morrer Produz muito fruto Quando Deus planta Esse grão precioso Esse grão único Esse grão glorioso Vimos a sua glória Glória como do Unigênito Do Pai Singular Ninguém igual a ele Quando Deus o plantou Deus tinha um propósito Que esse grão Caindo na terra Isso fala da encarnação Ele morresse Para que então Ele produzisse muito fruto Quando esse grão Único de Deus Unigênito Ele ressuscita Ele não mais ressuscita Como unigênito de Deus Sim No sentido essencial Ele sempre será O unigênito de Deus Mas quando ele é plantado Na morte e ressuscita Ele ressuscita como O primogênito Entre muitos Irmãos Porque agora Ressuscitado Ele tem a capacidade De repartir Essa vida perfeita Essa vida triunfante Essa vida gloriosa Com muitos outros filhos Quem? João os designa assim Veio para o que era seu Os seus não o receberam Mas a todos Quantos O receberam Escute Ele lhes deu O poder Antes não tínhamos Essa capacidade Mas nos foi dada Essa capacidade Deu-nos poder De serem feitos Os filhos No plural agora De Deus Antes Deus só tinha um filho Este é o meu filho Amado Em quem tenho Todo o meu prazer Mas agora Os filhos Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos De Deus A saber Os que creem No seu nome E já falamos que Essa palavra Crer Significa Unir-se A Então Voltando aqui Aos três capítulos De Efésios Quando o Senhor Jesus Morre Ressuscita Ele tem agora A capacidade De repartir Sua vida Com os seus Então ele dá Testemunho Da sua ressurreição Durante quarenta dias Ele aparece dez vezes Durante quarenta dias Para grupos Diferentes de pessoas Num momento Desses Ele aparece De uma única vez Para quinhentos irmãos Como Paulo Regis em Coríntios Então ele ascende ao céu O que ele estava fazendo Durante esses quarenta dias? Creio que não há Outra explicação Senão Que ele estava Treinando Aqueles que o conheceram Que andaram com ele Que o viram Que o tocaram A entrarem numa nova Realidade espiritual De comunhão com ele Eles não teriam mais O mestre ao lado Eles teriam agora O mestre Dentro Então ele passou Quarenta dias Falando com eles A respeito das coisas Concernentes Ao reino de Deus Aí ele ascende ao céu E eles vão esperar Um tempo Que eles não sabem quanto O Senhor não falou Que seriam dez dias O Senhor só falou Volte para Jerusalém E esperem E para surpresa deles Quando chegou O Pentecostes Então o Espírito Santo A partir do cabeça Entronizado Exaltado A destra de Deus Ele recebe do Pai A promessa do Espírito Foi isso que Pedro falou Em Atos 2 E o que ele faz Com essa promessa Que ele recebeu Ele derrama Como Pedro diz Derramou Isso que Vedes e ouvis Agora aqueles discípulos Trancafiados Com medo dos judeus Com problema Porque o Senhor Tinha ido embora O que vai ser de nós E para onde vai isso Eles agora recebem A vida do Senhor Jesus Dentro deles Por meio do Espírito Santo Então agora Eles são as suas Testemunhas Isso é o que Paulo chama Aqui em Efésios De um novo homem Senhor Jesus É o cabeça Celestial Desse novo homem E ele tem um corpo De muitos membros Em Coríntios Ele descreve assim 1 Coríntios 12,12 Ele descreve assim Assim como o corpo É um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito A Cristo Muito interessante A palavra Cristo Naquele versículo Porque está óbvio Que não está se referindo A Jesus Cristo pessoal Não pode Porque Jesus Cristo pessoal Ele, o Jesus de Nazaré Tanto em carne Quanto ressuscitado Quanto glorificado Ele é uma pessoa Ele não é um corpo De muitos membros Concorda irmãos? Então a palavra Cristo Como Paulo usa Em Coríntios 12,12 Está se referindo Ao novo homem Da nova criação Não a um homem pessoal Jesus Cristo de Nazaré Mas a um homem Corporativo A um homem coletivo Os irmãos estão compreendendo isso? Como se constitui Esse homem coletivo Esse homem corporativo Cabeça dele É Jesus de Nazaré Aquele grão único de Deus Que foi feito primogênito Entre muitos irmãos Onde está essa cabeça? No trono da glória Mas Agora Por causa do derramamento Do espírito Ele constituiu Seus filhos Seus membros Então assim como O corpo é um E tem muitos membros E os membros Sendo muitos Formam um só corpo Assim também Com respeito a Cristo Isso é o que Paulo chama Aqui em Efésios De um novo homem Vamos ler o versículo de novo 15 2.15 Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois Que dois são esses? Judeus e gentios São os dois povos Mencionados aqui Nos versos anteriores A inimizade que havia Entre judeus e gentios Dois povos inimigos O gentio Considerando o judeu Louco Fanático E o gentio E o judeu Considerando o gentio Cão Imundo Um abismo Inseparável Uma parede de separação Que havia no meio Como é descrito aí A inimizade Então diz que o Senhor Jesus Derrubou a parede da separação E dos dois povos Fez um Um novo homem De uma nova criação Então agora nós entendemos Um texto tão conhecido nosso 2 Coríntios 5.17 Penso que todos os irmãos Sabem de qual é esse versículo Porque aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que Tudo se fez Novo Nós tendemos a aplicar Esse versículo de modo pessoal Ele fala mais Muito mais do que de modo pessoal Na verdade Aquela palavra nova criatura Deveria ter sido traduzida ali Por nova criação Porque está falando Um homem coletivo Então o versículo diz assim Aquele que está em Cristo Aquele singular Não diz aqueles Então veja que interessante Aquele que creu Aquele que recebeu o Senhor Aquele que está em Cristo Então aqui estávamos nós Vamos pensar assim Uma figura apartada Uma figura alienada Quando nós cremos em Cristo O que aconteceu conosco? Nós fomos colocados Em uma realidade espiritual Que Paulo chama em Efésios De um novo homem Homem Os irmãos estão compreendendo? Esse novo homem tem Jesus Cristo Como a maravilhosa cabeça Glorioso cabeça Ele já venceu todas as coisas Está entronizado a dessa de Deus O cabeça da igreja E todo aquele que crê Ele é colocado em união com Cristo Então o que o versículo está dizendo? Aquele que está em Cristo É uma nova criação As coisas velhas já passaram Que coisas velhas são essas? Tudo que nós éramos em Adão 1 Coríntios 15 fala Adão é o primeiro homem Dele nós somos descendentes Ele é o homem caído Senhor Jesus Cristo Quando se revelou encarnado Ele é o último Adão Então quando nós estamos em Cristo As coisas velhas já passaram Por que as coisas velhas passaram? Olha como nós somos irmãos Tendentes a interpretar a palavra Sempre de modo pessoal De modo egocêntrico Como isso é complicado O texto fala muito mais Do que uma experiência pessoal Quando diz As coisas velhas já passaram Não está falando coisas velhas suas Nem coisas velhas minhas Compreende? Está incluído isso sim Também Mas é mais que isso São as coisas velhas De tudo que nós éramos em Adão A nossa realidade em Adão Já acabou As coisas velhas já passaram Por que? Porque Jesus Cristo é o último Adão Não é isso que diz em Coríntios 15? Ele é o último Adão Irmãos que título mais maravilhoso Esse do nosso Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus olha para nós Ele não mais vê Adão O que ele vê são filhos de Deus Porque ele é o último Adão Ele encerrou tudo aquilo Que nós ganhamos por herança Em Adão Nascendo de nossos pais Mas graças a Deus Coríntios 15 dá um outro título Para o Senhor Jesus Então são dois maravilhosos Que são colocados juntos E precisamos dos dois Jesus Cristo é o último Adão As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez Novo Por que? Segundo Coríntios 15 Porque Jesus Cristo é o segundo homem Não é precioso? Irmão, não chame o Senhor Jesus De segundo Adão Às vezes nós estamos lendo alguns livros aí De teólogos inclusive Eles usam a expressão segundo Adão Não existe na Bíblia A expressão segundo Adão Não é bíblico O segundo Adão, sabe como ele chama? Caim Esse que é o segundo Adão Tão pecaminoso quanto o primeiro Não é? Jesus Cristo é o segundo homem Porque aos olhos de Deus Existem dois homens Porque são dois cabeças De uma raça Um cabeça se chama Adão E em Adão Todos morrem O outro cabeça se chama Jesus Cristo Só que para ele adquirir Essa posição de cabeça Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que vir Segundo a carne Da descendência de Davi Ele não veio aqui direto Por um caminho celestial Ele veio por um caminho humano Ele foi gerado No ventre da Virgem Por que? Porque ele iria recuperar O homem Ao eterno propósito de Deus Então o Espírito Santo Preparou no ventre de Maria Um corpo Sacrifício e oferta Não quiseste Antes um corpo Me preparaste E o que esse homem disse? Eis aqui estou Veja irmão No rolo do livro Está escrito a meu respeito Para fazer a Deus A tua vontade Como nosso irmão nos lembrava Submeteu Voluntária E alegremente A sua vontade A vontade do Pai Obediente Até a morte E morte de cruz E por isso Por isso Presta atenção no por isso É que Deus O exaltou Soberanamente Viu por isso aí? Sabe o que significa o por isso? Jesus está sentado no seu trono A desce do trono de Deus Por mérito Todos nós Participaremos com ele Do seu trono Ele nos fez essa promessa De reinar com ele Por graça Mas ele está sentado Naquele trono Por mérito Não é maravilhoso? Nós temos um redentor Por mérito Ele é Merecedor De tudo que ele obteve Hebreus diz que ele Erdou Erdou Um nome Que está acima de todo nome Que ele tem um nome Superior aos anjos Foi ungido com óleo De alegria Mais do que os seus companheiros Que ali são anjos Não é precioso, irmão? Por quê? Porque ele nasceu como homem Homem real Homem pleno Como já falamos Com espírito humano Com alma humana Com corpo humano Com tudo que o homem tem 100% homem E também era 100% Deus Então viveu uma vida humana Provada Tentada Apertada E quanto mais ele era provado Apertado Encurralado Sabe o que extravasava dele? Um incenso Moído Para as narinas do pai Obediente Obediente Este é meu filho amado Em quem me compraso Então num dado momento Após a cruz O pai intervém de novo Ressuscita seu filho Como já falamos Era impossível Que a morte o detivesse Porque O salário Do pecado É a morte Agora o Senhor Jesus Entra na morte Sem ter pecado A morte está com problemas Porque entrou Porque entrou alguém Nela Sem pecado Um estranho No ninho Jonas No ventre Do grande peixe Você sabe Quando o Jonas Entrou lá O peixe É que ficou com problema Não é? Ele passou Três dias ali Como figura Da morte Sepultamento do Senhor Ele teve que vomitar O Jonas na praia O dia que o Senhor Jesus Morreu Foi o dia Da morte Da morte A morte morreu Na morte De Cristo Quando ele morre Quando ele morre Ele destrói a morte Então irmãos Depois o Senhor Jesus Assume o seu trono Por mérito Então ele derrama O seu Espírito Santo Para constituir Aqueles que creem Um só com ele É isso que Paulo chama Efésios 2.15 De criou Olha a palavra criou Aí no verso 15 Ele criou Em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz Não é precioso? Então basicamente Essa é a visão celestial Exposta Nos três capítulos de Efésios Quando Paulo entra no capítulo 3 Ele fala assim Quando vocês lerem Vocês poderão compreender O meu discernimento No mistério de Cristo Está aí no capítulo 3 Porque ele expôs No capítulo 2 Então precisamos Muita dedicação O que nós não vamos Ter tempo de fazer agora Nós estamos Como ele disse Aqui mesmo no 3 Falando resumidamente Você precisa ler O capítulo 2 Atentamente Palavra por palavra Para que então Nós compreendamos Qual é a visão celestial Um pequeno complemento Sobre ela E vamos avançar Paulo menciona A trindade No final do capítulo 2 De Efésios Ele menciona O pai Confira aí O pai no verso 18 O espírito No verso 18 Também Acesso ao pai Em um espírito Ele menciona No versículo 20 O Senhor Jesus O fundamento Dos apóstolos E profetas É o próprio Cristo Jesus A pedra angular Ele diz no versículo 22 Que nós estamos Sendo edificados Para a habitação De Deus Como? No espírito Então agora vamos Chamar a atenção Aqui para o seguinte Quando da consumação Do eterno propósito De Deus Três coisas maravilhosas Vão acontecer Segundo a visão Do capítulo 2 Preste atenção nelas Quando Deus terminar Sua obra Na igreja Primeiro lugar O pai eterno Pai celestial Estará completamente Satisfeito Porque ele vai olhar Para nós E ele vai ver Ele é o pai celestial Ele vai ver Uma família De filhos O que o pai busca? Filhos Uma família de filhos Mas não filho De qualquer maneira Ele irá olhar Para nós E vai ver Uma família De filhos Parecida Com o seu único E amado Filho Não é maravilhoso isso? Nós não seremos Uma obra inacabada Não irmãos Nós seremos Uma obra Acabada Aquele que começou Uma obra Em vós Boa obra Ele é Fiel Nenhum dos seus Planos Pode ser Frustrado Ele há de Completá-la Até o dia De Cristo Jesus Então qual vai ser A satisfação Do eterno Pai celestial Olhar para a família De filhos E ver que os seus Filhos são parecidos Com o Seu filho O primogênito Entre muitos irmãos Segunda satisfação Agora é a pessoa Do filho Deus é triuno Três pessoas Distintas Uma única Uma única essência Um único Deus Qual será a satisfação Do filho? Na verdade dupla O filho terá Um corpo Para se Expressar Plenamente De tal forma Que quando olharem Para a igreja Seja anjos Ou sejam demônios Sabe o que vai acontecer Com eles? Eles estarão Assombrados Efésios 3 10 diz assim É pela igreja Que a multiforme Sabedoria De Deus Se torna conhecida De principados E potestades Nos lugares celestiais Não é lindo irmão? Então o Senhor Jesus O filho Ele terá um corpo No qual ele pode Se expressar Plenamente Mas há um outro aspecto Ainda ligado ao filho Esse corpo No qual ele poderá Plenamente se expressar Também será Para ele Uma esposa Uma noiva Com o qual ele terá Núpcia Eterna Seremos introduzidos Em um relacionamento De amor com ele Que o que nós chamamos Hoje, experimentamos Hoje pela graça De Deus Chamado Casamento Não terá nenhum Sentido Na eternidade Não se casam E nem se dão Em casamento Por quê? Porque isso que nós Experimentamos hoje Por mais precioso Que seja E é A relação conjugal Marido e mulher Aos pés do Senhor Ela será Nada Ela é só uma sombra Diante do que nós Seremos introduzidos Como noiva Do cordeiro Bem-aventurados São os que são chamados Para a ceia Das bodas Do cordeiro Cuja esposa A si mesma Já se ataviou Então o filho Terá essa noiva Com o qual Terá núpcias Eternas Comunhão Vida Relacionamento Serviço Tudo está envolvido E o Espírito Santo A terceira pessoa O que ele terá? Qual a satisfação dele? Está aqui no versículo 22 Nós estamos sendo Então esse processo Já está acontecendo Graças a Deus Hoje Sendo Santificados Sendo transformados De glória em glória Na sua própria imagem Para que? Para que nós sejamos Edificados Juntos Para a habitação De Deus No Espírito Então vamos resumir assim O pai Terá uma família Sua plena satisfação O filho Terá um corpo E uma noiva E o Espírito Santo Terá um Templo Ou um santuário Então a trindade Estará completamente Satisfeita Irmão Se isso é assim Então precisamos Dar lugar Ao trabalho Da cruz Profundo Nos nossos corações Porque se o Espírito Santo Está desejando um templo Nós não podemos Viver Como pedras Isoladas Mas para que as pedras Sejam justapostas Na casa de Deus Não basta que elas Sejam aproximadas Elas tem que ser Aparadas Ajustadas Isso é muito importante As tábuas do tabernáculo Quando se tocavam Elas eram Essencialmente De madeira Revestidas de ouro Irmão se lembra? Ouro na Bíblia Fala da natureza de Deus Da glória de Deus Da vida de Deus Isso é o ouro Aquelas tábuas Só podiam ter comunhão Só podiam estar Justapostas Bem encaixadas Ouro com ouro Porque eram Revestidas De ouro Nós só podemos Ter comunhão Na medida em que A natureza A vida E a glória de Deus Aparecem em nós Irmão Comunhão de personalidade É assunto de clube social Comunhão por simpatia Todos os grupos sociais Do mundo tem Ou falta de comunhão Por antipatia Também é o que todo mundo vive A igreja não tem comunhão Por simpatia E nem falta de comunhão Por antipatia A igreja tem comunhão No espírito Porque Cristo Está sendo formado Na igreja Então para que essas pedras Sejam ajustadas E edificadas Como um templo espiritual Nós precisamos ser Aparados E o que nos apara? O trabalho da cruz Em nós A ação da palavra de Deus E a ação da providência de Deus Das circunstâncias Nos quebrando Nos quebrantando Nos ajustando Para que nós possamos ser Justapostos Se você compra um terreno Nessa cidade Passa a sua escritura De propriedade Legalmente você pode dizer Que o terreno é teu E por direito constitucional Ninguém retira Esse terreno de você Você tem a escritura Aí você compra 20 mil tijolos Para construir sua casa Coloca no terreno Você tem um terreno Com escritura de propriedade E 20 mil tijolos Mas você não tem Uma casa Certo? Você não pode chamar Os seus amigos E dizer Vamos visitar a minha casa Não tem casa O que é que precisa acontecer? Os tijolos precisam ser Justapostos Isso é o que está acontecendo aqui No verso 22 Está dizendo Nós estamos juntamente Sendo Olha o gerúndio aí Juntamente sendo edificados Para a habitação de Deus no Espírito Então temos que permitir Que o Espírito Santo Trabalhe a cruz Nas nossas vidas Removendo aquilo que não é E acrescentando Aquilo que é Cristo Em nós Para que nós possamos ser Verdadeiro Templo de Deus Se não amados Nós podemos ter tudo Liturgia Serviço religioso Música Reunião O que for necessário Mas não teremos Mas não teremos um templo No qual o Espírito Santo Possa habitar Os irmãos percebem? Porque isso é uma realidade espiritual Não é uma realidade institucional Então que o Senhor nos ajude A vermos Essa com clareza Essa visão celestial Nos três primeiros capítulos Os três últimos Nós não vamos tocar neles Para podermos falar um pouquinho Pelo menos Do livro de Colossenses Essa terceira âncora Mas se você ler esses capítulos Apenas de modo breve Você vai ver que Tudo aí é sobre vocação Então a consequência Da visão celestial É um andar De modo digno Da vocação Um andar em humildade Um andar em mansidão Suportando Sendo suporte Uns aos outros Em amor Preservando A unidade do Espírito Não permitindo Que nada se interponha Na unidade do Espírito Que temos Nada peleje Contra a unidade Do corpo de Cristo Nada nos afaste Uns dos outros Como membros desse corpo Desafio Muito severo Que nós temos Que enfrentar no Senhor E pagarmos o preço Para vivermos Uma comunhão Em amor Suportando-nos Então ele entra Na vida doméstica Como já falamos E tudo que diz respeito A nossa vocação Então Esse é O assunto Basicamente Da epístola aos reféritos Visão celestial Vocação celestial Se temos visão Andamos de modo Digno da visão Da vocação Que recebemos do Senhor Com essas marcas Que estão aí Nos capítulos 3, 4 e 5 Epístola aos Colossenses Quatro capítulos Epístola aos Colossenses A ênfase dela Fica clara Quando você lê Com atenção É a glória De Cristo Cristo É a cabeça Da igreja A igreja É o seu corpo Colossenses E Efésios Colocados juntos Em Efésios Nós temos A glória Do corpo Glória da igreja Em Colossenses Glória da cabeça Veja por favor O versículo 13 Do capítulo 1 Comentávamos ontem Que não há Nenhum texto No novo testamento Nenhum lugar Que descreva A glória De Cristo De maneira Tão ampla Quanto aqui Em Colossenses O texto Que mais Se assemelha É Hebreus 1 De 1 a 4 Quando descreve Sete glórias Do Senhor Jesus Os primeiros Quatro versículos De Hebreus No capítulo 1 Ainda assim Eles são mais Concisos Do que Esse texto De Colossenses Como o tema De Colossenses É a glória Da pessoa E obra De Cristo Nós vamos falar Um pouquinho Sobre Alguns aspectos Desses versos A partir do 13 Primeira coisa Vá anotando Na sua Bíblia A palavra Primogênito Lembra que nós Falamos para você Ler um livro Da Bíblia Com uma folha Em branco Do seu lado Você também Não vai encontrar Isso aqui Em comentário Nenhum Mas se você Ler a carta Ele vai saltar Os seus olhos A palavra Primogênito Ela aparece No versículo 15 E ela aparece No versículo 18 Localize aí Só essas duas vezes E ela é Abordada De forma diferente E nós vamos ver Por que No verso 15 É dito que Jesus É o primogênito Do que De toda Criação E no versículo 18 Ele é primogênito Do que De entre os mortos Sabe o que está acontecendo aí Essa palavra primogênito Faz as divisões Quando ela é colocada Aqui primeiro Do lado de cá Primogênito De toda a criação Sabe o que tem Debaixo dela Tudo que Jesus é Como sendo O verbo eterno De Deus Como o verbo eterno De Deus Ele é o criador Nele Foram criadas Todas as coisas Então ele é o criador Também como primogênito De toda a criação Ele Nele Tudo subsiste Cada palavra dessa É maravilhosa Sabe qual é a ideia De subsiste Na língua original Todas as coisas Criadas Universos Planetas Galáxias A nossa vida O macrocosmo O microcosmo Todas as coisas Criadas Tem uma perfeita Ordem E uma harmonia E uma coesão A palavra no original É coesão Todas as coisas Criadas Tem coesão Em Cristo Acho que todos aqui Já estudaram um pouco De física E de química Não já? Na escola básica Você lembra quando A gente estuda Aquelas camadas Eletrônicas Lembra? Você lembra disso Na escola? Você lembra que o núcleo Do átomo É formado de prótons E nêutrons Envolvido por uma camada De elétrons Que circulam Em diferentes níveis Não é assim? Por que que eles circulam Daquela maneira E não chocam uns com os outros? Por que que você tem Uma camada De menos energia De mais energia Muito bem regulada E muito bem ajustada? Isso no microcosmo Não é assim? Agora vamos pensar No macrocosmo Por que que em galáxias Você tem um ácido central E todos os outros Gravitando em torno dele Em perfeita ordem? Por que que eles não se chocam? Por que que não vira tudo Uma confusão? Sabe qual é a explicação? Nele Tudo Subsiste O Senhor Jesus É quem dá coesão Na pessoa dele Ao macrocosmo E ao microcosmo Sabe o que isso significa Irmão? A aplicação disso Se no caráter do Senhor Jesus Pudesse Pudesse haver qualquer deturpação Temos uma herança Temos uma herança Temos uma herança ainda Em nossos corpos Decaídos Nós temos um corpo Que está envelhecendo Que está indo em direção A morte Isso só vai ser resolvido Pelo nosso Senhor Né? A sua gloriosa vinda Então se nós experimentarmos Aqui na nossa história Um problema celular Vamos pensar Uma doença Um câncer Uma proliferação Descontrolada De qualquer célula Sabe que confiança Que nós temos que ter? Nele tudo subsiste Ele governa Todas as coisas Cada célula Cada planeta É governado Por ele mesmo Nele tudo subsiste Então nós podemos ter Descanso Segurança Confiança Até mesmo O que concerne A decomposição De nossos corpos Seja por doença Ou seja natural A nossa confiança É a mesma Por quê? Porque nós sabemos Que ele vai Tornar A congregar Né? Agora em um corpo espiritual Todas as coisas Sabe o que Filipenses fala? Nossa pátria Está nos céus De onde nós aguardamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo Escuta o que ele diz Ele Transformará O nosso corpo O nosso corpo de humilhação Para ser igual Ao corpo Da sua glória Segundo o poder Que ele tem Escute O poder que ele tem De subordinar A si Todas as coisas Não é precioso irmão? E sabe por que é assim? Porque nele Tudo subsiste Que frase é essa? Nele tudo se mantém em ordem Coeso Paulo também vai dizer Que nele Veja as glórias de Cristo Por que que Colossenses É uma âncora? Porque revela A glória de Cristo Vai dizer que tudo Foi criado por ele Significa que ele É o veículo Por meio dele Deus não criou Nada Que não seja Por meio Do Senhor Jesus João fala assim Sem ele Nada Do que foi feito Se fez Não é? Então isso é o por meio O por meio Fala que Jesus É um veículo De toda a criação Quando o Senhor Em Gênesis Ali no caso Na restauração Deus criou no princípio Céus e terra Depois houve uma desordem Terra se tornou É a palavra ali Vazia, sem forma Quando começa aquele ato De Deus de restauração Diz assim Então disse Você lembra? Então disse Deus O que ele disse? Haja Luz Sabe o que significa Esse disse? É o verbo O logos de Deus O Senhor Jesus Ele é o disse De Deus Ele é a palavra De Deus Por isso sem ele Nada do que foi feito Se fez Não é? Então por meio dele Ele é o veículo Mas Outra glória Do Senhor Jesus É que tudo Que foi criado Não foi criado Só nele Não foi criado Só por meio dele Mas foi criado Também Para ele Significa que ele É alvo De tudo O que foi criado Isso tem muita implicação Primeira A coisa mais sábia Que nós fazemos Na nossa vida É permitir Que o Espírito Santo Faça convergir Tudo que há em nós Na pessoa Do Senhor Jesus Porque tudo que foi criado Foi criado Para ele Nossa vida Não vai encontrar Propósito Não vai encontrar Sentido Não vai encontrar Razão Se não convergir Nele Não convergir Para ele Um servo de Deus No século passado Chamado O Otmani Um dos Cooperou Numa obra Maravilhosa Do Senhor Na China Onde centenas De igrejas locais Foram estabelecidas Na China Foi preso Durante 20 anos Em uma prisão comunista Por nada Porque amava o Senhor Foi lançado Naquela prisão E ele já No final dos seus dias Ele escreve Uma pequena oração E essa oração Saiu da prisão E nós então A conhecemos Na qual ele escreveu assim Senhor Eu passaria Tudo isso De novo Sua prisão Suas aflições Por causa do nome de Cristo Senhor Eu passaria Tudo isso De novo Não por causa Da tua igreja E nem por causa De tua obra Mas por ti Mesmo Tudo foi criado Para ele Quando Maria de Betânia Quebra o vaso De alabastro E derrama O nardo precioso Na cabeça Do Senhor Jesus Ouve-se Aquela voz Que desperdício Porque esse perfume É caro Podia ser vendido E muitos pobres Iam ser ajudados Sabe o que o Senhor diz? Os pobres Sempre Os tendes Consigo Mas a mim Nem sempre Me tendes O que ela fez Maria Onde for pregado O Evangelho Em todo o mundo Será contado O que ela fez Para a memória sua O que significa Esse versículo? O propósito Do Evangelho É Nos derramarmos Para o Senhor Jesus O propósito Do Evangelho Não é nos tornar Funcionários Do reino Compreende? Graças a Deus Pela igreja Graças a Deus Pela obra de Deus Mas a Finalidade do Evangelho É nos levar A nos derramar Para o Senhor mesmo E por quê? Porque todas as coisas São para Ele E Ele é o herdeiro De todas as coisas Que o Senhor ganhe Em nossos corações Irmãos Nós somos inúteis Para a igreja E somos inúteis Para a obra de Deus Se nós não temos O foco No Senhor mesmo Se nós não somos Para Ele Então quanta Expressão maravilhosa Da glória de Cristo Existe nesses versículos Nós estamos dando Só umas pinceladas Você precisa estudar Esse texto É dito que Ele é A imagem Do Deus invisível Fala de um anel De selar Quando os reis Ou nobres Autoridades Tinham aqueles anéis No seu dedo E iam escrever um documento Selar uma carta Qualquer Eles colocavam Uma cera líquida Aquela cera Própria Derretida na vela E colocada Sobre um documento E ela então Endurecia rapidamente E aquela pessoa Pegava o seu anel E batia na cera Aquilo produzia Nascer uma imagem Um brasão Lá da família Da autoridade Seja o que for Então aquela Marca na cera Era idêntica A sua contraparte No anel Essa foi a palavra Que o Espírito Santo Escolheu aí Para dizer Jesus Cristo É a imagem Do Deus Invisível Como que diziam Ouvimos a palavra No Éden Através dele Naquela forma E lá de novo Porque nós tivemos Quando ele se revelar Embora Embora debaixo Ele vos Deus reconciliou Reflexo Como por espelho Somos Somos transformados Sermos Objetos de cera Aquilo que ele Assunto da igreja Assunto da igreja Assunto da igreja Assunto da obra Assunto da obra de Deus Nada impressiona Deus Números Avanços Estratégias Nada Impressiona Deus Deus só se impressiona Com o seu filho Esse é o meu filho Esse é o meu filho Amado Amado Ancorados Desta maneira Por isso Senhor Ilumina o nosso entendimento Para que vejamos E conheçamos Bem A tua palavra Nos dá realmente Visão celestial Espírito de sabedoria E de revelação Para que possamos Viver De modo Digno Do Senhor Obrigado Por esse chamamento Precioso Completa Senhor Aquilo Que o Senhor Já começou Em nossas vidas Confiamos Nos Uma vez mais As tuas mãos Bendito é o teu nome Oramos em nome Do Senhor Jesus Amém